Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, estou com o Felipe Masmanian. E aí, tudo bom? Hoje vamos falar de Libertadores, clássico brasileiro, Botafogo e Grêmio amanhã. Santos também vai jogar. Vamos começar de uma forma simples, analisando os brasileiros que classificaram. Não, é uma surpresa para você que acompanha a gente. Os times que menos cruzam avançaram na competição. São sobreviventes. Eles estão ainda também entre o campeonato brasileiro que menos cruzam, né Masmanian? É, o Grêmio e o Botafogo principalmente. São os times que menos cruzam no Brasil, passaram o Corinthians que tem cruzado bastante nos últimos jogos. Exato, o Corinthians passou para 11º. Sim. Vamos avançar. Eles cruzam um pouco, mas tem uma eficiência muito grande. Olha só que interessante, ainda bem, né? Ainda bem, porque faz o melhor dos cenários. Cruza pouco, que é o pior dos fundamentos e mais aproveita. 32% é o melhor índice de acerto da Libertadores, é o do Botafogo, então é uma jogada ainda perigosa. 31% é o segundo, é o Santos. O Grêmio já cai bastante para 25%, não é um número nem bom nem para o Brasileiro, nem para a Libertadores, mas o Grêmio, ele tem uma vantagem entre os dois. Nos números gerais, é o time que mantém mais o padrão de jogo, isso é muito legal de ver e constatar. São números bem parecidos no Brasileiro, na Libertadores. Os outros dois têm uma variação um pouco maior. Muda bem o estilo de jogo. E tem um cara que a gente vai ver agora, que é um cracaço, que é o Lucas Lima. A gente, Lucas Lima, voltou a jogar muita bola. Muita bola. Ele passa cerca de 20% a menos do que ele passa no Campeonato Brasileiro e ele toca na bola na Libertadores. Mas tem um número... Mas é só o passe eficiente. Cara, ele tem seis assistências em sete jogos. No Brasileiro, ele tem duas em 16 e tem um gol só no Brasileiro. Então, assim, ele toca menos na bola e você olhar o mapa de calor comparando dos dois campeonatos, você vê como ele joga realmente mais recuado na Libertadores. Só que ele consegue dar essa assistência mais ou menos. Então, ele é extremamente... Obviamente, a quantidade de passes do Santos é menor na Libertadores que no Campeonato Brasileiro. Então, o Santos joga nesse contra-ataque e esse cara jogando bem faz toda a diferença entre o bem e o mal. Tanto que ele está liderando a Libertadores em assistência para gol, em assistência para finalização e terceiro passe para finalização, que é uma jogada bem importante também. Toda a parte do cérebro... Toda a parte criativa passa pelo carinho. Se ele quiser, o Santos é... O maestro da Libertadores. Para completar, ele ainda é o segundo do campeonato que mais acerta cruzamento. Aquela história que a gente falou que o Santos cruza pouco, mas cruza bem. Grande parte é em função do Lucas Lima. E o segundo cara que mais recebe falta na Libertadores. Se a gente pegar os números dele no ano aqui, ele tem 14 assistências para gol. Só o Cazares do Brasil tem mais assistência do que ele. Mas a média do Lucas Lima é bem melhor porque jogou menos jogos. E 89 assistências para finalização. Ou seja, ele cria demais. Mas vamos ficar de olho, cara. Nesse campo amanhã a gente publica algumas coisas para ver a movimentação dele como muda de brasileiro para Libertadores. Mas o que não torna ele menos efetivo. Muito pelo contrário. Exatamente. Mas vamos para frente. Agora a gente vai falar um pouco da força das defesas desses três times na Libertadores. Que provavelmente é o grande trunfo que eles estão tendo nessa campanha. Principalmente o Botafogo. Principalmente o Botafogo. Essa defesa aqui muito sólida. Só lembrando. Esses números aqui do Botafogo não entram na primeira fase da Libertadores. Claro, claro. É só a fase de grupos em diante. Inclusive para ficar com o mesmo número de jogos e facilitar o raciocínio. Até também por qualidade do adversário. Exato. Aí o que a gente tem aqui? Botafogo cinco gols sofridos. 0,62 por jogo. A melhor defesa da Libertadores. O Santos tem a segunda melhor com seis gols sofridos. E o Grêmio a sexta melhor com sete gols sofridos. Você vê que é uma distância pequena de um para outro. Apenas um gol. Três times que estão com defesas muito fortes na temporada também. Mas no geral ainda, os números de defesa do Botafogo são de fato melhores que os outros dois. Porque rebate mundo. A gente vai ver a desarmem. A gente vai ver o... A gente pega aqui o número que já começa a induzir isso. Para a gente ver como a defesa do Botafogo é eficiente. A quantidade de finalizações necessárias para sofrer um gol. Botafogo precisa sofrer 20,6 chutes para ser vazado. É altíssimo. Campeonato Brasileiro do outro dia a gente só tinha dois times que precisavam mais de um gol. O Grêmio de Coríntia. Santos e Coríntia. Santos e Coríntia. No Brasileiro, que é acima de 20. O Botafogo está assim na Libertadores. Olha que número... Cara, que jogo que vai ser. A gente vai falar depois que o Luan não vai jogar, né? Mas enfim... Numa defesa tão forte o Luan vai fazer falta. Ainda é um número bom. Do Santos. A segunda melhor da Libertadores. 11 já não é. 11 já não é. É, já é um número um pouco abaixo. É o nono melhor da Libertadores. E só lembrando. O Santos, que tem essa defesa super eficiente na Libertadores, segue esse padrão também durante toda a temporada. É a segunda melhor defesa do Brasil, só perdendo a do Corinthians. E vai ter dois desfalques importantíssimos nessa partida contra o Barcelona. Um deles que não é bem um desfalque é o Thiago Maia, que foi vendido para o Lili da França, que é o maior desarme disparado do Santos na competição. E também o Copete, que é o segundo maior desarme do Santos, mesmo sendo atacante. Inclusive, ele é o maior em desarme e interceptação entre todos os atacantes da Libertadores. Bruno Henrique também ajuda bastante. A gente vai falar um pouco da campanha do Botafogo, né? Que parte muito por esse princípio defensivo, treinado pelo Jair Ventura, muito bem treinado. O time, como a gente já falou, sofreu cinco gols. Equipe menos vazada. E por que a defesa é tão forte? É o segundo time que mais desarme. Segundo time de defesa que mais rebate. Aqui em rebatidas, o Botafogo tem o líder em rebatida de toda a Libertadores, que é o Joel Carly. É o cara que mais rebate. Passa pouco? Passa pouco. Muito pouco? Muito pouco. É o 26º entre os 32 que menos passa por jogo. Pouca posse, evidente. O terceiro time com menos posse de bola, em média. E aí a resposta do perigo é o primeiro em lançamentos. Muito contra-ataque. Acerto nos dois anéis, a gente viu. E acerto nas finalizações. Muito boa pontaria, próximo de 50%. Hoje no Brasil, no brasileiro, de novo pra fazer, é sempre bom pra ter uma referência, né? Hoje não tem nenhum time com 50%. Então o Botafogo tá muito bem. E aí a gente tá falando da pontaria. Outro fator que esses três times têm desempenhado muito bem na Libertadores. Que é a Santos. Pontaria na hora de finalizar. Eu falei que aqui tá bom com 48. Imagina esse 54%. 54% é o primeiro, inclusive. E é o maior índice de acerto da Libertadores. O Botafogo tem o terceiro maior. Ainda bem que eu não caí do cavalo, porque eu falei que era bom ir ao terceiro. O terceiro. O Grêmio, o sexto maior. Com uma boa marca também, 44,2%. Esse número dos Santos aqui, quem colabora muito pra esse número tá alto é o Ricardo Oliveira. Que se por um lado, na temporada inteira, ele não vem fazendo uma grande temporada, dentro da Libertadores, ele tá com uma marca muito boa. Ele tem 70% de acerto. No resto da temporada, por exemplo, ele tem 35, ou seja, é o dobro de acerto. Contra o Corinthians, ele fez um gol. Fez gol. Acertou todos os chutes. Ele chutou quatro, acertou quatro. É a versão que vocês poderem ver. Na Libertadores, ele tem três gols. Os mesmos três gols que ele marcou no resto da temporada inteira, em muito mais jogos. Ele e o Lucas Lima estão muito mais efetivos na Libertadores. Muito mais efetivos na Libertadores. Boa notícia pro Santos. Vamos avançar? Falando do ataque dos times, né? A gente viu que o Botafogo tem a melhor defesa. Quem tem o melhor ataque é o Grêmio, que vão fazer esse clássico do melhor ataque contra a melhor defesa. Grêmio aqui, com 18 gols feitos, 2,25 por jogo, média altíssima, melhor ataque da Libertadores. O Santos tem um ótimo ataque também, 1,88 por jogo, 15 gols feitos. E o Botafogo, que não tem um ataque muito efetivo, compensa na hora da defesa. A gente viu os números fortíssimos no Botafogo. Sim. Vamos lá. O Grêmio, inclusive, é o segundo melhor ataque do Brasil. Só marcou menos gols do que o Flamengo nessa temporada. Muito em função do trio de ataque, que a gente vai debater logo menos. Grêmio e Santos estão entre os melhores ataques da Libertadores. E a gente vê agora a quantidade de chutes pra fazer um gol. 5,1 Santos. Ótimo, abaixo de 6. Ótimo, Grêmio abaixo de 6. 9 já não é tão espetacular. A gente tá falando de três chutes a mais. São três oportunidades a mais. São três, né? Sim. Não é pouca coisa. Quase 50%. É... É, o Santos tem a segunda melhor marca da Libertadores aqui. O Grêmio a sexta. O Botafogo apenas a décima sexta. Tá. Vamos lá. Aí que o bicho vai pegar pro Grêmio, cara. Porque... Da forma que a gente entende futebol, com o índice de futstats, que a gente premia o jogador, dá ponto pra... Que ele mais produz, é o ponto negativo, o positivo, menos o negativo, dá o saldo lá do cara. O Pedro Rocha, de tudo que ele fez na Libertadores, ele foi o cara que mais somou pontos, portanto, pra nós. Foi o jogador... O melhor jogador pelo índice. O jogador mais efetivo do índice. Ele tá fora. É, porque além de tudo aqui, ele tem quatro gols marcados, esse índice de acerto na finalização dele é surreal. Ele acertou 12 de 16 chutes. Muito forte. O cara que mais acerta a chute na Libertadores proporcionalmente. Totalmente fora do padrão. E além disso, ele é o cara que mais dribla na Libertadores, deu três assistências pros gols do Grêmio. É incrível, bom. Vai sentir muita falta. Muita falta. E o Luan, se não jogar... É, parece que não vai jogar, parece que vai ser desfalque mesmo. Quer dizer, esses caras aqui, de 14 gols, vão com 5. Vão com 5, só para baixo. Não quer dizer que o Grêmio não tem bando, não quer dizer nada disso, mas o Luan faz muita falta. É o jogador mais especial que a gente tem no Brasil, eu acho. Ele é o atacante da Libertadores com mais passes. Ele participa demais do jogo. E pior, né, Masman? Pior que o Grêmio, isso é bom pra botar fogo. Vai pegar a pior defesa pra se enfrentar, né? Pior defesa pra se enfrentar, a melhor defesa da Libertadores. Um cara criativo que nem ele. Ele é um cara incrível, né? Vai fazer falta. Eu dava um pouquinho de vantagem, na minha expectativa dos 180 minutos, eu dava um pouquinho de vantagem pro Grêmio. Apesar de ser um jogo difícil. Agora, esse aqui equilibrou ainda mais, eu acho. Com a venda do Pedro Rocha, o Botafogo vai conseguir equilibrar bem esse confronto com o ataque de hoje. De qualquer forma, cara, eu não vou perder esse jogo por nada. Por nada. Mas vamos lá. Bom, é isso aí. Se quiser mais informações, baixe o Food Status Premium e nos siga nas redes sociais. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.